Olá família Moçambicana, já sintam todos cumprimentados, já estamos mais numa edição do nosso programa Nossa Zona, comprometidos estamos aqui a fazer mais uma entrevista, olha que a rotina está a ser muito grande, estávamos aí em conversa com a Mananati, agora estamos aqui com um grupo super, 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 super nice, esse grupo que chama-se Monarquia do Andagrand, olha três jovens aqui, parece pequenos mas com uma mente super grande, eu considero eles mochanga do povo, e só para recordar não se esqueçam de subscrever ao nosso canal da News TV, basta tocar o sininho de notificação e não só sigam a nossa página do Facebook, subscrevam, coloquem lá o link, comentem, deixem sugestões positivas quanto negativas do que acharem para nós podermos crescer mais, e sigam também a minha página do Facebook, Andagá Como Salou, e não só também a minha conta oficial lá no Facebook, que é Salou da Crimilho da Salomão, então família, estamos aqui, vou pedir para eles se apresentarem aqui, como é que é, começo aqui debaixo, já, como é que é, tudo bem, saúde pessoal lá em casa? Tudo bem, tá tudo bem, a família tá, 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 tá nice, tá cheio bem, e só agradecer um pouco, né, pela oportunidade deixamos aqui, batemos um mini bate-papo com o Mar do Savoes, e a... Ok, do outro lado tá aqui, eu prefiro ultimar mesmo, ultimono, ultimo lá. Saúde pessoal lá em casa, fica à vontade, como é que é, qual é o teu nome? Eu, e chama-se veterano difusivo, membro do coletivo Monarquia do Underground, e sintam-se cumprimentados todos os manos aí em casa, ou são conscientes, paz, muita paz. Ok, vou do outro lado aqui, como é que é, tudo bem? Já, tô bem, graças a Deus, aqui também os coletivos, né, indo gerar a Monarquia do Underground, e comentar a família que o antídoto tem-se, a.k.a. Versus Legos, paz, uso consciente. Onde não ouvimos o nome é aqui, né? Aqui é onde ouvimos, ah, já falaste o nome. Não, o pessoal sabe, é o Manu Fad na casa. Que pessoal sabe, pá? Hã? Que pessoal, qual, qual pessoal, vamos lá, já estamos a começar a nossa conversa, qual pessoal sabe? O pessoal lá em casa. Não estás a levar muito pro lado do pessoal, é isso? Não, 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 o Pigo tá habituado em, então, é habituado em ver as nossas caras, não há necessidade de, cara, repetir os nomes. O MDU, a Monarquia do Underground, já representa os nomes. Né? E, quando você diz Monarquia do Underground, é claro que você sabe que está lá o Manu Fad, o antídoto tem-se, o veterano, o tipo Zew, e, ah, simplesmente. Ok, eu ainda vou detalhar um pouco porquê que eu estava a provocar isso, mas primeiro estamos aqui para saber um pouco da história desses jovens. São jovens que estão há muito tempo no Rap Game, e eles vão falar quanto tempo estão, como é que é? Quanto tempo vocês fazem underground, grupo? Yeah, talvez eu perdi as contas, então vou deixar essa resposta para os meus manos. Quem vai responder, então? Vamos lá. Quem, quem, quem? Há quanto tempo estão? Yeah, o Coletivo Monarquia do Underground, já constituído, está há cinco anos completos. Cinco anos? Com quantas forças? Yeah, faixas, não posso correr mentir, porque já existem faixas gravadas e não lançadas, então se eu dizer com quantas, dizer tantas, irei mentir. Ok, desde que vocês estão no game, já tem álbum, EP, como é que é? Ah, nem álbum, nem EP, apenas faixas, conteúdo, consciente. Qual foi a música que trouxe a monarquia ao mundo popular? Eu essa pergunta vou direcionar aos nomes, ok, antídoto, né? Exatamente, qual foi a música que trouxe a monarquia para o povo? A música que trouxe a monarquia para o povo é o grito de sobrevivência. Ok, vou pedir aqui cada um para deixar um trecho da sua base, quem começa naquele beat? Manfari. Ok, vamos lá, trecho, trecho, trecho da música que trouxe aqui no game. Ok, é doloroso ver um ser humano odeado pela raça coro-rige ou religião, quando ponho o pé na rua eu sou discriminado, o que eu tenho feito para ter essa humilhação? Ei, é depois quem segue, depois quem segue? Antídoto, ok. É o que vejo dia a dia, choro e lágrimas escorrendo no rosto de gente inocente. Vida dura, onde o grito de sobrevivência já não é mais ouvido. Somos apenas alguns camponeses onde cultivamos e vocês vêm tirar de nós o que produzimos. Paz. Depois aqui. É grito de sobrevivência, mãe da esperança, clamando liberdade, lacrimejando mudança. Nem tudo o que tu vives realmente é o que tu vês. Andamos escravizados, mentalmente acorrentados pelas filosofias psicológicas. E o que mais me dói? Paz. Usem o consciente. Ei, olha que as barras estão mesmo a ser direcionadas por uma população que também é capacitada. Percebemos, nós somos população, recebemos as barras e vamos devolver numa outra ocasião. Porque aqui senão vamos desenfortar. Ok, você já tem algo, já estava a perguntar sobre algo, do GP, como é que ainda, né? Ainda, eu que vocês terem. O que está a faltar? Ideias existem. Está a faltar o quê? Não está a faltar nada, apenas é questão de colocar tudo no seu tempo. Ok. Tempo a tempo. Porque não podemos correr, colocar o número 1, onde tinha que dar 2. Então, temos que correr. Ok, vocês já, 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 já. Atenção que eu conheço esse grupo já há muito tempo. São amigos também, gosto. Mas é que estamos mesmo para o lado profissional, espero que entendam que seja aí de casa. Há um bife que está a girar, que depois vamos tocar nesse bife. Mas eu queria mesmo, é tocar mesmo na vossa carreira. Tem vídeos, como é que é? Não, vídeos ainda não temos, mas com planos de serem realizados. Porque existem algumas músicas que realmente necessitam de um vídeo. Ok. E aí, então, nós estamos a beber mais de como agendar esses vídeos, desenhar os vídeos. Ok. E brevemente, eu acho que o People vai consumir um vídeo, uma música que nós não vamos aqui anunciar. Certo. Tudo fica surpresa, né? Ok. Tudo fica ao critério dos cozinheiros, dos manos. Ok, e só para recordar a todos aí em casa que a NIS TV, o programa Zona, nossa Zona, vai oferecer um vídeo a esses manos. Porque há pessoas que disseram num grupo que há, vocês como mídia também devem crescer, ou seja, ajudar alguns cantores nos vídeos. Nós dissemos, estamos a fazer isso. Então, a nossa Zona vai oferecer um vídeo a esses rapazes. Eles vão projetar o vídeo e vamos ajudar a gravar esse vídeo. Ok. Agora, sobre a confusão que está a girar nas redes sociais. O bife. Vocês agora são artistas à revelação, não é mentira, né? Todas as redes sociais agora falam da monarquia, falam do NBC. Vocês são amigos, não são? Yeah. Partilhamos o mesmo bairro. Ok. Já partilhamos palco, ideias, até música. Ok. Então, fica mais ou menos difícil, quer dizer, abrir esse ringue. Mas, tipo, o bife é o check do rap. Exato. O rap é assim. O rap sempre houve aquela coisa, né? De... Pra brilhar um pouco. Exato. Mas, torna-se mais ou menos difícil quando o bife sai... Pra pessoas que nós consideramos irmãos. Irmãos, exato. Mas, como o rap exige... Exato. O bife, talvez... Eu dependo mais dos meus manos pra essa coisa de música, lançamento. Então, eu acho que é o coletivo que vai decidir se é pra entrarmos no check. Eu ia tocar agora, já. Mas, eu até hoje ainda não ouvi a música. Ainda? Ainda? Ainda não. A música. Mas, já ouvi lá, me paro, né? Dizer que é pra ouvir um bife, mas ainda não. Cheguei de escutar a música. Ok. E, ah, mas assim que eu poder escutar a música, acho... Verá um plano, não sei. Não tenho certeza, né? Porque vamos atrapalhar isso. Não tem pena se nós não damos com o nosso material completo, estaríamos aqui a tocar a música, mas, mano, são amigos. Essa é a pergunta que tem que ficar primeiro. São amigos, não são? E, ah, a música, o bife abalou. Mexer com os sentidos do coletivo, não. Logo que eu vi, foi de seis horas, abri a internet, e eu vi, eu gosto de baixar músicas. Então, baixei, não nego. E eu vi, ah, o primeiro manifesto que me veio, foi gargalhada. Eu ri, porque eu ouvi o antídoto e o mano bate lá. E o slogan do coletivo, usei o consciente. Então, aquilo não criou impacto. É que nem o quê? Uma bomba mal programada, apenas veio e caiu. Tais a dizer que o bife... Como é que? Ah, ok, vamos lá. Eu tenho que, falando dessa cena de bife, eu acho que o nigga devia deixar... Quando o MC quer fazer bife, tem que deixar claro o destinatário. Exato. Você não pode mencionar, colocar muito bife ali. Você, quando quer fazer um bife, manda para o... Ah, o foco. Ah, porque assim dá mais... Focal point, né? Maninho. Então, você acha que ele foi criança no bife? Precisava mais sal, no bife. Precisava mais sal? Ah, o garçom não soube... Não soube preparar. Foi carne de porco, né? Foi carne de porco, né? Muçulmanos não batem aquela cena. Ya, ya, ya. Faltava um pouco de sal. Tinha que ficar um destatário. Ah. Mais ou menos carne de porco. Tem alguns muçulmanos que batem carne de porco. Aquilo foi errado. Ei, ei, ei. O bife foi errado. Apesar que não escutei, mas eu tenho certeza. Mano, como é que é? Tão para o país pode responder ou... Como é que é? Ah, mano. Tipo, o coletivo Monarquia do Underground, antes de ir em busca de respostas, busca compreender a pergunta. Agora, aquilo não é pergunta. Aquilo é uma salada de perguntas mal formadas. Ai, gente. Então, nós não vamos responder coisa que está a nome de vários. Monarca não é monarquia. Antídoto é um nome geral. Manovat falou, indicou o Manovat. Por isso que disse, tinha que indicar, direcionar e conjugar bem o verbo para nós saber se o bife vai para nós ou não. Agora, uso consciente. Obrigado por partilhar. É uma promoção, nesse caso. Vocês agradecem por ele fazer partilha do vosso slogan. Exatamente. Então, quando for resposta, não podemos responder um irmão. Quando um maluco se comporta mal, o que temos que fazer é entender e respeitar, se calhar, aconselhar, bro, o que fizeste errado. Siga esse caminho. Não queremos perder tinta da caneta a escrever suicídios. Mas, onda, tipo assim, a malta, a malta, eu conheço o rapper que estamos a bater para poder sofrer. Ele é um bom rapper, é um grande rapper. Eu admiro as linhas dele. Exato. Na lista dos rappers, ele é incluso. Ele rap, rima. Mas, quando se trata do check beef, a malta vira as páginas. Exato. Exato. É uma coisa que vamos ficar silenciosos. Ele é um MC, nela que estamos a falar. Ele é um bom amiga e o coletivo reconhece. Além disso, nós já partilhamos, como eu estava a dizer, já partilhamos palcos, algumas ideias, mas, quando se trata do beef, a malta muda as páginas. Ok. E a malta tem a tendência de mostrar aquele lado obscuro do hip-hop. Então, sendo assim, eu acho que nós ainda não estamos bem em consenso se o coletivo vai ficar calado ou não. Porque cada elemento do coletivo tem suas ideias particulares. Então é possível um cara reagir. Mas nós vamos anunciar se haver a reação. Querem fazer a surpresa. Porque as reações são individuais. Cada um tem seu check. Quem sabe antes, tu está a escrever a cena dele. O mano lá está com a caneta dele. O veterano também. Então o pessoal só vai esperar aquilo que vai sair. Ou sai ou não sai. Mas a malta está amando. Mas quando escutaste o Biff. Vamos ser sinceros. Por um momento tocou ou não? Tocar-me. Não, quando eu escuto qualquer música, independentemente do tema, toca-me. Se for uma música que eu não gostei, nem tocou. Não gostei porque me tocou. Então eu tocou-me, né? Quando apanhei o slogan ali, punchline com o nome do coletivo. Coisas assim, a malta sabe essas coisas. Exato. Ah, tocou-me, tocou-me. Exato. Eu apanhei, estava sozinho, tocou-me. Mas eu não quis reagir no mesmo momento. Até que o gesto ou não posso falar umas coisas ali? É, porque logo que eu escutei, eu dei dica ao veterano de fuzil, que é para fomos mencionados numa música de Fulano X, falando isso e isso, fazendo uma punchline com o nosso nome. Ele disse, ah, já apanhei. Hoje eu entrei no Facebook e vi o teu post. Exato. E vi comentário. É, mas naquele momento não estava assim com vontade de escrever logo. Por isso escreveste pouco. Então se eu fizer um outro post hoje, vais comentar também. Vais comentar porque estás com vontade de escrever hoje. Depende, né? Ok. A tua reação no meu post, como é que foi? Se não estivesse, também comentaste alguma coisa. Exatamente. Aquela tua reação. O que queres dizer com aquilo que dizes? Eu quero dizer que não é assim que se chama a atenção. Exato. 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 Não é assim que se chama a atenção. Não é assim que se chama a atenção. Exato. Exato. Então, quando alguém pede... Não, eu estava já a dizer que o NB Series com aquele bife estava a querer morrer. Não é assim que se invoca a morte. É isso que estás a tentar dizer. Ok, vamos para as pessoas entenderem. Uma parte, uma... Exatamente, vamos... Como é que diz? Deixar em quinhendas, né? Em quinhentas. Estás a querer dizer que o NB Series está a invocar mal à morte. Ou seja, está a chamar mal à morte. Exatamente. Então, vocês estão a dizer que seriam capazes de lhe matar. Não seríamos. Eu disse. Escutem a palavra. Eu não gosto de fazer bifes. Exatamente, exato. Exato. Tem uma coisa errada entre os bifes. Bife, eu, pelo menos, com o coletivo, eu, particularmente, representando o coletivo com os meus niggas, vejo errado eu bater uma faixa a falar mal de alguém, dizer que posso lhe amarar. E aquele também bater uma faixa, gastar preço de frangos, coisa que podíamos nos pegar, vamos lá juntos, na mesma faixa, ou bem frente a frente, batermos um freestyle improvisado com o instrumental a rolar. Prontão, trazemos aqui na próxima programação, Invisciras e Monarquia do Underground com uma instrumental, pode ser? Só para deixarmos isso a pratos limpos. Porque estou a gostar a tudo de hoje, é que estão a dizer que querem algo assim, espontâneo. Não, a ideia de algo espontâneo, é normal fazer um freestyle, mas como o niggas gravou, Exato. A resposta também deve ser gravada, que é para ficar mais um pouco assim acompanhado. Porque o bife é assim, quando você, por exemplo, lança um tema, o teu bife tem um tema, outro artista faz um bife com o mesmo tema e a mesma instrumental, só para ver que... Então, vocês vão usar a mesma instrumental. Não, eu não quis dizer isso. Pode acontecer isso. É o que vocês estão a tentar dizer. Pode acontecer isso. Ok, vamos lá, vamos lá fechar o nosso programa. Eu aqui não vou vos pedir para falarem muito, porque nós vamos vos trazer aqui, de novo. Vamos fazer assim. Vamos andar linhas. Eu não sei como é que vão ser as vossas linhas, mas espero que mandem linhas agora. Relacionadas ao bife? Não sei, depende de vocês. Mas, de preferência, se querem responder, fiquem à vontade aqui. Está aqui o... Manos vão receber linhas conscientes, o coletivo sempre é consciente. Acabamos de lançar uma música intitulada Igualdade Social, incentivando a igualdade. Então, o freestyle que eu mando aqui, não é da igualdade social, mas sintam a linha. Assim. Não fala a verdade para o povo que é condenado. Eles revoltam-se e condenam-te, tens o recado. Diz o conselheiro que diz ser doutorado. Não senta nossa dor, temos aqui um manipulado. Não podes despertar para este povo sacrificado. Encurtam sua existência e não é considerado um pecado. O sol que vias antes da existência do passado. Porque quem protesta a lei, aqui é visto como um malandro. Se pregar nessa lei é pedir ser acabado. Diz veterano com os seus nervinhos. Protesta o insano com os seus focinhos. Eu sei dessa lei, desses políticos manda facas que batem sacrifícios. A lei de uma faca e deixam acontecido para o povo que nem uma praga. Na casa do monarca. Casa dos loucos. Tu sabes porque as minhas barras criam diarropios. É que as barras são demais, nem dá para termos desafios. Perguntas minha idade, mas para mim não é importante. Não visto uma formiga derrubar um elefante. Mas velhos com barras que tem cheiro de pinico. As barras que por ti são escritas, para mim estou improviso. Eu custo argumentos que nunca sequer vais cuspir. Mesmo sem gravidade, isto jamais vais cuspir. Perdidos na internet negam ser o africano. Consegue ser meru, mas não serás americano. Que despertem-se na rala, mas eu giro em todo o campo. Comigo sentes a bala, se vieres a meu campo. Ei, 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 ei. Essa de ala, campo. Eu sou jogador de apanho. Vamos lá. Yo, yo, yo. Há uma guerra silenciosa que sempre chega. A ilusão do mundo melhor que sempre cega. Vivemos imaginando um mundo feliz. Mas a guerra que são vividas só deixaram cicatriz. Aqui há um versus, versus com cactos. Como crucifixos. Num capo de boxe. Não se comparas comigo. Eu sou o antídoto, o remédio da tua doença. Paz. Meu irmão. Olha a dica. Eu sou o antídoto, o remédio. A partir de hoje eu vou festar o programa assim mesmo. Porque só os esforços vão entender. Ok? Beijo e abraço para quem vão. Considerações finais, vamos lá. Beijo e abraço para toda a fêmea. Para a equipe de São Luizy. Obrigado por estarmos aqui juntos. Mais uma vez num bate-papo. Nós agradecemos imensamente. E para toda a malta lá que acompanha o coletivo. Ok? Vamos lá do outro lado aqui. Beijo e abraço. E assim estão se cumprimentados todos os humanos que seguem a paz da monarquia do underground. E para o Manu Carblay, profissional da MC, toda a dinastia bairrista. E é o nosso laboratório da escrita onde surge a nossa escrita. Um abraço a todo mundo. Ok. Beijo e abraço para quem vão. E beijos e abraços vamos para toda a família aí que é a monarquia do underground. Paz consciente. E obrigado a Emmanuel Saluzi aqui para toda. Estamos juntos. Ok família. Assim foi a nossa conversa com esse jovem super super nice com a monarquia do underground. São os jovens que atualmente as pessoas... Quer dizer, desde antigamente as pessoas consideram o melhor grupo de underground da nossa promessa. Mas o cenário inverteu-se quando lançou-se o bife. Na altura todos eram couve, mas alguém mandou bife. E outros ficaram sim para aqui. Mas como o outro disse, errado aquilo. Nem dá para responder. Ok. Senhoras e senhores, próxima semana, ou seja, próxima edição, uma dessas edições nós vamos trazer esses jogos aqui. Mas vamos deixar aí os ânimos estarem a correr como estão nas redes sociais. Porque isso de uma ou de outra forma também engrandece a nossa cultura. Ou seja, estamos em tempo de pandemia. Estava muito silêncio. Então tem que movimentar o game. Às vezes é importante. Nós estamos a ver a nível mundial que o exército deve movimentar o game. Então, como prometido, nós vamos oferecer um vídeo a esses rapazes. Porque esses rapazes têm mesmo... Têm mesmo... Ou seja, esses rapazes, mano, cantam. Cantam mesmo e cantam. Até porque vocês já têm a música. Ou seja, vocês já escolheram a música que nós vamos... Como já despediram, vou falar com o Mano Cláudio. A música vocês já têm? Ia. Ia. Já chamam a plena. A Igualdade Social. A Igualdade Social. A Igualdade Social. Ok. É importante até porque é uma música que retrata um fato super, 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 super fixe, super nice. Então, senhoras e senhores, eu sou o Salé Baixinho Brindade. Porque senão se esqueçam de subscrever ao nosso canal da NICI TV. Partilhem, partilhem, comentem. Mandem um forte abraço ao Calmante, que sempre tem acompanhado os nossos programas. Mandem um forte abraço ao Cota Lucilio, que também manda um feedback. Tanks. Mandar um forte abraço a Yamana Ludilia. Um forte abraço ao PDZ. Um forte abraço ao Franklin, ao Rola. A todos vocês que partilham. Próxima semana vou ler aqui os nomes das pessoas que partilham e comentam aqui os nossos programas. Passei com promessas de voltar na próxima ocasião. Recordar que não somos a turma A, mas lideramos a escola toda. Beijos. Passei. 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 Passei.